Bom dia, doutor Márcio. Antecipo meus agradecimentos pelo convite. Estou muito feliz em poder contribuir no 17º ciclo de palestras do direito setorial e regulatório, cujo tema a ser abordado são os protocolos clínicos e participação social. Vou falar um pouco de mim, né? Como o doutor Márcio me apresentou, eu sou graduada em enfermagem e direito, especialista em bioética clínica pela Unesco, Cátedra Paraguai, Uruguai e aqui da América Latina. Sou especialista em direito sanitário aqui pela Fiocruz Brasília, sou membro do GTT Jurídico da Sobrasp e sou pesquisadora colaboradora na Fiocruz Brasília, né? No Prodisa, no Programa de Direito Sanitário. Antes de darmos início, um pouquinho, acho que eu não estou conseguindo passar o meu slide, só um pouquinho, tá? Vocês estão me ouvindo, né? Estamos ouvindo bem. Tá, só um pouquinho. Um probleminha técnico aqui com o slide. Só um pouquinho, tá? Preciso que ele avance. Talvez se descompartilhar a tela e... Só um pouquinho, ajuda, eu estou aqui na Fiocruz. Só um pouquinho, tá? Pois não. Pois não. E aí, ó... Resolvido, me ouvem, né? Sim. Essa estrutura da minha apresentação, eu vou conversar com vocês sobre a CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Vou falar sobre os PCDTs, os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. Vou abordar a participação social na perspectiva do paciente, consulta pública, enquetes, audiência pública, linhas de cuidados, o CEAF, que faz parte, que é o componente especializado da assistência farmacêutica, que disponibiliza a medicação para os pacientes, e a RENAMI, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Antes de dar início à nossa conversa sobre a CONITEC, eu gostaria de dar um passo atrás e conversar com vocês sobre o surgimento da participação social. A oitava conferência de saúde no Brasil, culminada pela reforma sanitária, foi o ponto de partida para onde hoje nós nos encontramos. A importância dos movimentos sociais foi de extrema relevância para que, na Constituição de 88, o direito à saúde estivesse ali como um direito social no artigo 5º e no artigo 196. Então, é importante que saibamos que o movimento social sempre esteve presente nas lutas e reivindicações da sociedade brasileira. A organização e funcionamento da CONITEC, ela é regulamentada pelos decretos 7.464, de dezembro de 2011, e 11.161, de 4 de agosto de 2022. Ano passado, houve uma alteração do decreto da CONITEC, a gente vai falar mais para frente sobre essa importância. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias de Saúde é um órgão colegiado de caráter permanente que assessora o Ministério da Saúde na incorporação, exclusão ou na alteração de novos medicamentos, de tecnologias de saúde, produtos e procedimentos, bem como na constituição e alteração dos PCDTs, nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas no qual nós vamos falar. Ainda cabe à CONITEC propor a atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é a RENAME, e solicitar às unidades do Ministério da Saúde a elaboração de protocolos e constituição ou alteração desses protocolos, a realização e avaliação de solicitações de incorporação ou exclusão de tecnologias em saúde, e o estudo, os estudos de impacto orçamentário no SUS, em virtude da incorporação e exclusão de alguma tecnologia no sistema de saúde. Assim, a pergunta que se faz, qual que é a importância da participação de pacientes na CONITEC? Nem sempre existem evidências científicas suficientes ou robustas sobre as tecnologias em saúde. Ou seja, como é feito esse uso dessa nova medicação, por exemplo, quando você não tem informações suficientes sobre o impacto na vida real dos pacientes? Por isso, ouvir as experiências dos pacientes com a doença e como realizam os seus tratamentos, principalmente pelo sistema único de saúde, são fundamentais para que se elabore essas recomendações da CONITEC. A estrutura da CONITEC se estrutura de duas maneiras, pelo plenário e pela secretaria executiva. No plenário da CONITEC existem 13 membros, das secretarias do próprio Ministério da Saúde, a secretaria que ela preside, existe um membro do Conselho Federal de Medicina, é um membro do Conselho Nacional de Saúde, do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, do CONAS-EMES, que é o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, da ANS e da ANVISA. Na secretaria executiva, você tem o Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde. Aí, criado pelo decreto, né, 7.797. O plenário, ele é o fórum responsável pela emissão de relatórios e pareceres conclusivos destinados a assessorar o Ministério da Saúde na incorporação, exclusão, alteração de tecnologias em saúde. O plenário, né, como eu disse, ele é importante porque a partir, né, desses membros, né, eles que vão emitir esse relatório favorável ou não à incorporação dessa tecnologia em saúde. O funcionamento da DGITS, né, dentro do organograma do DGITS, você vai ter o órgão específico, né, dentro do mesmo para os PCDTs, a avaliação e monitoramento dessa tecnologia e o outro órgão que é a gestão administrativa e da participação social. É importante, né, que o relatório, falar, né, sobre esse relatório técnico da Conitec, porque eles, eles propostam, né, pelo órgão, né, pelos assessores, né, os 13 componentes, que essa tecnologia avaliada existe a justificativa e a recomendação inicial que foi feita, né, e essa recomendação inicial, ela pode ser favorável ou desfavorável a essa inclusão, e após o relatório técnico inicial, é aberta a consulta pública. Então, vamos avançar um pouco mais. O que são os PCDTs, né? Os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são os documentos que estabelecem os critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à doença. Nesse PCDT vai constar o tratamento preconizado, os medicamentos e demais produtos apropriados quando couber, qual que é a dosagem, né, a posologia recomendada para o tratamento e o mecanismo de controle. Lembrando, os PCDTs hoje, eles, é importante deixar bem claro, que hoje nós temos os PCDTs para várias patologias, ou seja, várias doenças, e esses protocolos que vão desenhar, que vão nortear todo o manejo clínico da assistência em saúde dos gestores, né, que sejam eles médicos, sejam eles enfermeiros, sejam a equipe, né, que cuida desse paciente. Sempre os PCDTs, eles estão baseados em evidência científica, sempre considerando os critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade das tecnologias recomendadas. Aquilo que a gente falou lá atrás, a comissão, né, da secretaria executiva vai fazer todo esse estudo. O objetivo de um PCDT é sempre fornecer o melhor cuidado em saúde para os pacientes, né, para os cidadãos brasileiros, de acordo com os recursos que são disponíveis no Sistema Único de Saúde. A incorporação, a exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos ou procedimentos serão efetuados mediante a instauração de um processo administrativo a ser incluído no prazo não superior a 180 dias, contando da data que foi protocolado o pedido e a sua prorrogação também pode ser feita a partir de 90 dias quando as circunstâncias assim exigirem, né, essa prorrogação. E na impossibilidade do cumprimento dos prazos assinados, o processo administrativo, ele entrará em regime de urgência. A participação social na Conitec. É importante ressaltar para vocês que existem outras formas de participação social, por exemplo, na ANS. Como o nosso objetivo aqui é tratar da participação social nos protocolos clínicos, né, no PCDT, eu vou me ater ao mecanismo de participação dentro das recomendações da Conitec. A participação social, ela dá-se majoritariamente na Conitec por consultas públicas. Essas consultas, as recomendações inicialmente, elas são emitidas pelos comitês da Conitec. A consulta pública, ela tem um prazo, né, quando é aberta, a consulta pública é um prazo de 20 dias e em casos de urgência, a critério do próprio comitê, o prazo, ele reduz para 10 dias. Havendo contribuições, sugestões, essas sim são avaliadas pelos comitês, né. E o que a Conitec faz? Compete a Conitec emitir relatórios sobre a exclusão, incorporação ou alteração de qualquer tecnologia em saúde e a própria alteração dos PCDTs. A contribuição dos pacientes ou dos gestores nas atividades da Conitec representa um exercício de cidadania, né, e do direito à contribuição para a elaboração de políticas públicas no campo da incorporação de tecnologias. Essa incorporação, exclusão ou alteração de medicamentos, ela se dá mediante a instauração de um processo administrativo, eu falei lá atrás, né, disposto pela lei 9.784 de janeiro de 99 e ela segue algumas determinações especiais. Primeiro, né, como eu disse, quem pode participar, né, quem pode contribuir quando aberta a consulta pública na Conitec? Vai haver primeiro uma apresentação pelo interessado, seja o paciente, representante do paciente, pode ser a indústria farmacêutica, pode ser um gestor, vai ter uma apresentação de um documento que vai constar, no caso da indústria farmacêutica, de amostras de produtos na forma do regulamento, com informações necessárias para subsidiar a Conitec na elaboração do seu relatório. Vai haver a realização de consulta pública que inclua a divulgação feita, né, pela própria Conitec desse relatório técnico produzido e pela relevância da matéria é discricionário ou não a realização de uma audiência pública. Acabei de dizer, né, quem pode demandar na Conitec qualquer pessoa ou associações de pacientes podem solicitar a análise na Conitec a respeito da incorporação, da alteração ou da exclusão dessa tecnologia em apreciação. Ao protocolar a proposta, o interessado, ele deve entregar o formulário específico preenchido, de acordo com o modelo disponível, no endereço eletrônico da Conitec, juntamente com os documentos indicados no próprio formulário. Vou mostrar para vocês mais para frente. Quem vai decidir sobre essa incorporação dessa tecnologia em saúde? A decisão de incorporar ou não a nova tecnologia no Sistema Único de Saúde é do próprio secretário da Esquiti. ele que vai decidir e quando se tratar de alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica, o secretário, ele vai encaminhar para manifestação esse processo ao titular da secretaria responsável pelo programa ou conforme a matéria. Após a decisão publicada no Diário Oficial da União, há um prazo de 10 dias, né, e esse prazo, ele, caso haja interposição de recurso para cobrir esse prazo, e o recurso deve ser dirigido ao secretário. Após o parecer do secretário, o ministro da Saúde poderá endossar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida em até 30 dias, prorrogável mediante justificativa expressa por igual período. A partir da publicação, da decisão, da incorporação ou não dessa tecnologia em saúde ou protocolo clínico, as áreas temáticas do Ministério da Saúde terão o prazo de 180 dias para efetivar a oferta ao Sistema Único de Saúde. O que significa isso? A partir da incorporação dessa tecnologia em saúde, vai haver automaticamente a publicação dessa nova incorporação na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. E esse prazo é dado de 180 dias, porque eu vou falar também da Rename. A Rename é atualizada a cada dois anos, por isso, desse prazo de até 180 dias. Existe uma responsabilidade financeira quanto à incorporação dessa nova tecnologia em saúde. De quem há essa responsabilidade pelo fornecimento de medicações? Vai haver uma pactuação na Comissão Intergestores Tripartite. Irene, o que é a CIT? A CIT é uma comissão que integra a União, os Estados e os municípios. Para medicamentos essenciais, eu também vou falar mais para o final, existe essa pactuação inicialmente entre esses representantes dessa Comissão de Intergestores Tripartite, que é a Comissão CIT. Aqui eu trago o fluxo de avaliação das tecnologias em saúde. primeiro, a CUNITEC ela recebe o pedido de incorporação e vai avaliar a conformidade documental. É a síntese do que eu disse de como se dá a avaliação dessa tecnologia em saúde na CUNITEC. A CUNITEC, a Secretaria Executiva, ela analisa os estudos apresentados pelo demandante, aquilo que eu disse, amostras, todos os relatórios técnicos. A CUNITEC, ela solicita estudos e pesquisas complementares, se assim achar necessário. O plenário da CUNITEC, aquele que eu disse composto lá pelos membros, ele analisa o relatório, ele faz recomendação e o parecer conclusivo. Então, é o plenário que é responsável por essa análise. A CUNITEC, a Secretaria Executiva, ela submete o parecer à consulta pública e avalia as contribuições ou dos pacientes, ou dos gestores, ou da indústria farmacêutica. O plenário, ele ratifica ou retifica as recomendações. O secretário da ESCTI, ele avalia, a depender da necessidade, da relevância da matéria à audiência pública. em seguida, ele realiza, caso necessário, a audiência pública e o secretário da ESCTI, no caso, solicita ou não. O secretário avalia o relatório e decide ou não a incorporação e publica no Diário Oficial da União. Agora nós vamos tratar de um tema que é muito caro para mim, que é a minha área de conforto e a que eu estudo desde 2016, que é a participação de pacientes, principalmente na Conitec. A partir da perspectiva do paciente, é importante que, como eu trouxe, né, o pontapé inicial da própria construção pelo Sistema Único de Saúde, eu vou trazer uma perspectiva do paciente, a importância das contribuições do paciente a partir da Alma-Ada. A Alma-Ada foi uma conferência, né, que estabeleceu a perspectiva do paciente a partir da atenção primária em saúde, o acesso, a porta de entrada da rede na assistência à saúde ao paciente e a atenção primária. E a perspectiva do paciente, ela é importante não somente porque traz um benefício maior quando o paciente tem acesso ao tratamento e um tratamento eficaz, um tratamento eficiente em que vai contribuir para a melhora e, consequentemente, assegurar a saúde desse paciente. Então, é importante trazer e tem essa previsão da perspectiva do paciente na própria Conitec, né, e essa perspectiva ela é observada porque o paciente manifesta o uso, né, como que se dá a avaliação do paciente, né, quando ele utiliza aquela medicação e na reunião do plenário da Conitec há um espaço onde se estuda, onde se relata as experiências pessoais desse paciente sobre o enfrentamento da patologia, da doença e a condição desse paciente, ou seja, a contribuição do paciente para nortear todos os relatórios da Conitec é de extrema importância. Então a participação do paciente ela ocorrerá na reunião do plenário da Conitec com apreciação inicial da tecnologia, ou seja, da medicação que aquele paciente utiliza ou do procedimento que aquele paciente está fazendo uso e é nessa ocasião que o plenário da Conitec faz a recomendação preliminar da demanda. Para cada tema, para cada patologia específica, para cada doença específica, haverá apenas uma apresentação, ou seja, aquele paciente vai relatar quando ele utiliza aquela medicação e terá a duração de 10 minutos. Lembrando que eu estou falando para vocês do que acontece formalmente dentro da Conitec, né? Quando o tema avaliado ele envolver critérios específicos, ou seja, questões sobre dosagem, sobre efeitos adversos, daquela medicação ou daquela linha, né? Por exemplo, existem pacientes, eu fiz uma, um trabalho ano passado, e vocês vão lembrar dos pacientes que foram acometidos do Zika vírus. Existe uma associação de pacientes em Salvador em que foi muito importante quando eles foram ouvidos na Conitec, porque existem particularidades de alguns pacientes que têm o Zika vírus, eles têm uma condição que se chama epilepsia refratária, e aí é importante nesse momento que as medicações que são disponíveis no Sistema Único de Saúde hoje para epilepsia de um modo geral não alcançam os pacientes com Zika vírus. Então, nesse momento vai subsidiar essa linha de cuidado, essa linha terapêutica, então quer dizer que os medicamentos que são disponibilizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais não contemplam os pacientes do Zika vírus, então é nesse momento, nessa contribuição desses pacientes que vai estar as especificidades relacionadas a cada doença e que são apresentadas nessa chamada pública. Outra coisa importante, as inscrições, tem um prazo que é aberto como eu disse para essas inscrições que é importante, vai haver a representação de cada um a fim de subsidiar a Esquiti para que indique ou não o uso terapêutico dessa medicação. Na perspectiva do paciente eu trago aqui resumido quando aberta a chamada pública a inscrição da associação de pacientes ou desses pacientes ou dos gestores ou da indústria farmacêutica vai haver indicação um sorteio dos representantes aqueles 10 minutos iniciais e aí o primeiro encontro o segundo encontro e depois essa participação onde eles são ouvidos. Agora eu vou falar para vocês sobre a consulta pública na Conitec. A Conitec inicialmente ela providenciar ela vai elaborar esse relatório técnico inicial que foi esse momento que antecedeu e que eu falei então esse relatório técnico emitido pelo plenário ele vai constar da recomendação inicial favorável ou não a inclusão daquela tecnologia em saúde esse relatório técnico ele é aberto a consulta pública pelo prazo de 20 dias poderá ser reduzido ou não a critério do plenário devido a urgência da matéria as contribuições dos pacientes as sugestões recebidas no âmbito da consulta pública elas são organizadas pela secretaria executiva da Conitec encaminhada para análise em regime de prioridade e o plenário as examinará com a respectiva fundamentação a consulta pública referente a medicamentos e produtos são disponibilizados no link da página da Conitec existe um link eletrônico onde o paciente ou a associação de pacientes vai fazer as contribuições de cunho técnico científico vai apresentar os relatos sobre o uso daquela medicação ou quem ou gestor ou indústria farmacêutica vai dar a contribuição técnica e os relatos de experiência ali com o uso daquela medicação eu trago aqui de modo de modo visual o que consta hoje na página da Conitec a respeito de consulta pública vai estar disponível na página da Conitec a Conitec divulgando que ele quer a Conitec quer conhecer a experiência do paciente sobre o uso daquela tecnologia em saúde então vai estar disponível o link nesse caso aqui na tela esquerda é uma medicação anti-inflamatória então ele quer ouvir quem são os pacientes que usam essa medicação quais as contribuições que eles podem fazer na tela ao lado na imagem ao lado e é um tema muito interessante que eu trouxe porque eu ouvi um relato que vocês vão entender a importância dessa consulta pública a respeito do uso da bomba de infusão para quem tem diabetes e eu trouxe esse tipo de cuidado de trazer porque é de extrema riqueza o relato do paciente sobre o uso da bomba de infusão que foi avaliado dentro dessa consulta pública na Conitec e aqui eu trago para vocês um exemplo de como é aberta a consulta pública na página da Conitec normalmente as associações de pacientes eu gostaria de falar para vocês elas são bem engajadas os pacientes hoje o Brasil ele dispõe de várias associações de pacientes de várias doenças de várias patologias e elas são muito presentes e aí quando por exemplo de uma associação de pacientes que trata da fibrose cística por exemplo foi aberta em abril de 2022 a consulta pública número 5 com o relatório preliminar da Conitec e inicialmente quando o plenário se reuniu inicialmente a recomendação inicial foi desfavorável a incorporação dessa medicação para tratamento dos pacientes com fibrose cística e qual foi a justificativa no relatório inicial da Conitec há uma fragilidade na evidência científica apresentada o que é isso Irene ou seja os relatos dos pacientes que tem a doença fibrose cística não foram suficientes para subsidiar a Conitec na incorporação daquela medicação e além de que há um elevado impacto orçamentário para a incorporação dessa medicação aí eles deixam bem ressaltado na página da Conitec quando o prazo se encerra então essas associações elas se movimentam para fazer essa contribuição outra forma de participação social na Conitec são as enquetes embora sejam menores mas não tão importantes não deixam de ser importantes na verdade as enquetes elas visam conferir a maior publicidade e transparência ao trabalho de elaboração dos PCDTs as contribuições e sugestões recebidas no âmbito da consulta pública elas são organizadas pela Secretaria da ESCTI e encaminhadas para análise e regime de prioridade em que o plenário ele vai examinar e vai dar a sua fundamentação a cada consulta pública referente a medicamentos ou produtos são disponibilizados dois formulários eletrônicos um para a contribuição de cunho técnico e científico e aí pode entrar a indústria farmacêutica e o outro para pacientes ou seus responsáveis que são os cuidadores o técnico de enfermagem ou seja aquele que está diretamente ligado àquele paciente também pode contribuir com os relatos de experiência com o uso daquele medicamento ou aquele produto agora eu vou começar a trazer para vocês os relatórios de recomendação esse é o relatório o layout do relatório de recomendação do diabetes é importante aqui eu deixar para vocês que esses relatórios de recomendação eles são atualizados a cada dois anos eles estão dentro ali atualizado tanto o cuidado em si do uso do manejo clínico dessa medicação quanto das linhas de cuidado que eu vou falar mais à frente então aqui tem um relatório de recomendação inicial do uso da insulina análoga de ação prolongada é um tipo específico de medicação e aí nesse relatório inicial a recomendação final da Conitec é que unanimemente eles deliberaram para a incorporação da insulina análoga de ação prolongada para o uso desses pacientes eles avaliaram custo-efetividade a eficácia a curácia dessa medicação eu trago aqui um caso importante que foi aquele que eu ressaltei e eu trouxe os dados aqui importantes quando foi aberto em setembro em 2018 a consulta pública para quem tem diabetes para o uso da bomba de infusão para o tratamento do diabetes tipo 1 foi ouvido eu trouxe aqui até registrado anotei foram recebidas 2.098 contribuições e das 2.098 contribuições 1.855 contribuições foram de experiência pessoal do uso dessa medicação embora embora a Conitec inicialmente deliberou a não incorporação do sistema de infusão contínua porque primeiro porque os relatos embora houvesse tantas contribuições essas contribuições não foram suficientes para subsidiar a Conitec e o elevado impacto orçamentário dessa bomba de infusão outra questão importante é o cloridrato de saproterina que é o caso da fibrose cística foi esse relato de recomendação ele foi muito importante porque eles recomendaram que no caso específico da fibrose cística eles deliberaram que o tema ele fosse submetido a consulta pública exatamente porque não tinha elementos suficientes para subsidiar essa medicação e o alto impacto orçamentário dessa medicação e aí eu vou falar um pouco da medicação anterior gente eu vou deixar aqui porque eu não sei voltar tá eu tenho dificuldade e foi importante esse relato porque embora inicialmente desfavorável a incorporação houve um movimento da sociedade de pacientes e essa medicação depois ela foi incorporada existe um relatório também que é esse que é um relatório para a sociedade os outros eles são mais técnicos eles têm uma linguagem mais sofisticada uma linguagem mais técnica em 2015 houve um ganho porque a Conitec passou a emitir os relatórios para a sociedade numa linguagem mais simples de fácil assimilação em que de fato os pacientes pudessem né os gestores pudessem entender com mais clareza sobre a importância desses relatórios e o que continha neles para subsidiar as doenças específicas agora eu trouxe a reversão ela foi em 2021 foi um ganho né para a febra rara é a federação brasileira de pacientes com doenças raras inicialmente um parecer que era de não incorporação houve uma mobilização de pacientes e associações de pacientes né para a reversão desse parecer que inicialmente foi negativo a medicação se ele que se paga é uma medicação muito cara mas por conta dessa mobilização desses pacientes que tem né essa patologia específica houve a incorporação dessa medicação é único no Brasil até hoje de que essa mobilização aquele número específico de pessoas inicialmente de contribuições que foram muitas em que vocês viram que eu trouxe um número para vocês não foi suficiente no primeiro momento mas após essa mobilização lembrando que pode haver sim uma segunda consulta pública vocês devem estar me perguntando Irene pode haver mais de uma consulta pública pode foi o caso olha vamos colocar em votação já que inicialmente foi um parecer desfavorável agora a gente vai passar para as linhas de cuidado que subsidiam o Ministério da Saúde vocês estão vendo que tudo é muito integrado existe um fluxo de cuidado um fluxo de gestão de políticas públicas que está integrado a participação social dos pacientes na Conitec ela atualiza o PCVT e além de atualizar o PCVT a contribuição do paciente é de extrema importância porque é neste momento em que as linhas de cuidado também são atualizadas quando eu trouxe para vocês o relato de experiência dos pacientes que utilizam os pacientes diabéticos que utilizam medicamentos hipoglicemiantes orais que são os comprimidos ou que inicialmente foi a questão da bomba de infusão eu vou trazer uma questão importante quando os pacientes foram ouvidos no caso do diabetes eles relataram nessa consulta pública que eles estavam com dificuldade no manejo do comprimido o medicamento que vai reduzir a insulina no sangue do paciente então eles disseram assim olha quando eu vou na atenção primária e lembrando que esses pacientes eles são assistidos na atenção primária em saúde eles relataram que eles tomavam o medicamento e eles tinham uma redução uma baixa da quantidade de glicose no sangue e levavam a hipoglicemia eu não sei se tem alguém que conheça ou tem algum parente ou que tenha alguém que trabalha na saúde para nós que somos profissionais de saúde cuidar do paciente diabético com a hipoglicemia baixa é mais complexo do que quem está com a glicemia mais alta porque as consequências de uma glicemia baixa levam a alterações no sistema nervoso central e que podem ser reversíveis porque está relacionada à área respiratória cardiovascular então aí o que eles relataram olha nós estamos tendo dificuldades com a condução do medicamento quando a gente vai na atenção primária a equipe de atenção primária não sabe tomar a conduta adequada para a reversão dessa hipoglicemia dessa glicemia baixa e aí as linhas de cuidado elas foram alteradas como tantas outras no caso específico do diabetes houve uma inclusão dentro das linhas de cuidados dos diabéticos para que olha a equipe de atenção primária e saúde precisa de uma capacitação melhor para a condução dos pacientes que têm diabetes ou seja no momento da consulta pública não somente para os relatos de experiência quanto ao uso mas quando esse paciente ele vai ele tem acesso aos serviços de saúde como ele está sendo atendido como que está sendo o manejo clínico na atenção primária saúde desse paciente né e aí neste momento as linhas de cuidado ela acaba ela acaba sendo revista sendo modificada e aí os fluxos assistenciais eles passam a ser melhor desenhados para que o cuidado do paciente seja oferecido e ofertado né da melhor maneira lembrando que a atenção primária ela coordena a rede de serviços de saúde hoje no Brasil a rede a atenção primária é a porta de entrada da rede a linha de cuidado ela é caracterizada né pela uma padronização técnica que vai dar todas as ações vai nortear todas as ações e serviços de saúde as linhas de cuidado elas descrevem quais são as rotinas do paciente frente aquela doença específica não só o diabetes hoje os PCDT eles integram todas a maioria ou todas as doenças que foram objeto de consulta pública eles contemplam as atividades né ou seja os cuidados em saúde de prevenção de tratamento lá vai estar a dosagem de medicamento que o paciente vai usar para que ele consiga ter o controle daquela doença lá vai ter a dosagem a posologia o horário como que a reabilitação como que a prevenção no caso diabetes porque não é só a medicação existe o cuidado na alimentação então essas linhas de cuidado vai prever também no caso diabetes o cuidado para essa alimentação e como essa equipe ela vai estar posicionada para atender esse paciente na atenção primária saúde além disso as linhas de cuidado elas viabilizam a comunicação entre as equipes ou seja sempre essas equipes elas vão estar fazendo capacitação vão estar se organizando para oferecer aos usuários do serviço o melhor critério o melhor atendimento frente às ações e serviços para um contínuo e sucesso na assistência a esse paciente então o objetivo das linhas de cuidado de forma sintética é orientar o serviço de saúde de que forma ele vai centrar o cuidado do paciente e as suas necessidades naquelas doenças específicas a atenção primária em saúde hoje ela possui uma pasta uma carteira de serviços em que é subsidiado por essas linhas de cuidado no manejo clínico na assistência em saúde ela demonstra os fluxos assistenciais e todos os planejamentos terapêuticos ou seja como aquele paciente ele vai ser assistido de forma segura baseada em evidência científica na atenção primária em saúde e também nos outros níveis de atenção ou seja no nível secundário que são as UPAs e os serviços clínicos e no nível terciário que é no nível hospitalar no nível de internação no nível cirúrgico ou no nível de algum procedimento que esse paciente vai fazer no hospital além disso essas linhas de cuidado elas estabelecem o percurso assistencial e eu falo percurso assistencial e coloco entre parênteses porque o paciente ele caminha na rede de atenção à saúde embora ele vá para a atenção secundária ou terciária mas esse paciente é sempre da prevenção que é a atenção primária em saúde e há uma individualização desses pacientes nesses diferentes níveis de atenção e por quê? Porque em cada nível de atenção vai haver uma necessidade a ser atendida desse paciente então o objetivo das linhas de cuidado é orientar demonstrar e estabelecer os cuidados se podemos dizer assim desse paciente no sistema único de saúde agora eu vou falar um pouco sobre o componente especializado da assistência farmacêutica a assistência farmacêutica a CEAF ela é regulamentada pela portaria de consolidação número 2 a portaria de consolidação número 6 ambas de 2017 e que foram publicadas no diário oficial em 2018 a assistência farmacêutica no sistema único de saúde ela é estruturada em três componentes o componente básico que está relacionado a atenção primária em saúde o estratégico e o especializado o componente básico é aquele em que as medicações elas são dispensadas na atenção primária em saúde é lá na farmácia do centro de saúde que o paciente ele pega esse paciente diabético ele vai pegar a medicação dele existe o componente básico ele é todo de financiamento do Ministério da Saúde o componente estratégico especializado ele por sua vez há uma contrapartida do Estado ou da União e no caso do componente especializado como eu disse lá no início ele é estabelecido e pactuado na Comissão Intergestora Estripartite na CIT e disponibilizado em até 180 dias lembrando que o componente especializado da assistência farmacêutica ele tem um alto custo então por isso da CIT a grande maioria dos medicamentos do componente especializado são para doenças raras doenças em que a manutenção seria viável inviável para o paciente então o Sistema Único de Saúde acaba ofertando essa medicação e é importante deixar ressaltado que uma vez ofertado na Rename eu vou falar dela daqui a pouco tudo é muito interligado uma vez que o parecer ele é favorável para a incorporação daquela medicação ele é anexado ele é anexado no componente especializado da assistência farmacêutica vai estar lá dentro da relação e vai automaticamente ser publicada na relação nacional de medicamentos especializados a principal característica do componente da assistência farmacêutica do CEAF é a garantia da integralidade do tratamento do paciente ou seja após o diagnóstico o paciente ele tem a integralidade e aí eu ressalto aqui a importância de uma das diretrizes fundamentais do sistema único de saúde que é a integralidade da assistência em saúde sempre essa medicação como eu disse sempre não porque sempre no direito é mais ou menos então assim é importante que esse paciente ele tenha a medicação no âmbito ambulatorial ou seja ele vai receber ali na atenção primária em saúde ele como que ele faz para receber essa medicação ele tem um relatório médico ele tem um relatório existem patologias específicas doenças específicas como no caso das doenças raras em que existe uma estrutura na atenção secundária existem nas capitais existe um sistema específico de atendimento médico normalmente são os hospitais universitários onde a equipe técnica equipe médica equipe multiprofissional vai atender esse paciente vai ter o relatório que é subsidiado por essa equipe então vocês vão ver que tudo é tudo muito organizado dentro dessa rede assistencial e mais do que isso as linhas de cuidado né dentro dos PCDTs norteiam as ações e serviços desses pacientes vou falar um pouco para vocês da Rename né que é a relação nacional de medicamentos a Rename ela consta 2022 ano passado foi foi publicado pelo ministério da saúde essa relação dos medicamentos lembrando que a cada dois anos a Rename é atualizada então lá na Rename vai ter a relação dos componentes básicos essenciais e especializados então todos os pacientes que tem determinada patologia vai estar dentro dessa relação nacional de medicamentos lá disposto e aí de acordo com cada patologia vai ter os protocolos específicos para recebimento dessas medicações seja no nível da atenção primária ali no posto de saúde como eu disse ou seja no âmbito das secretarias estaduais de saúde principalmente as secretarias estaduais de saúde elas são responsáveis pela dispensação dos medicamentos que são especializados porque tem aqueles relatórios que eu disse que são específicos mas é lá na secretaria de saúde de cada estado que eles vão receber essa medicação e a Rename ela tem como objetivo atender os princípios doutrinários fundamentais do sistema único de saúde no qual eu disse que a universalidade do acesso a equidade do acesso e a integralidade da assistência então a Rename ela configura-se como a relação de medicamentos que são disponibilizados por meio de políticas públicas e indicados para cada tratamento específico cada paciente com a sua patologia com a sua doença vai ter acesso ao tratamento dessa doença ou desse agravo que o acomete a Rename ela cumpre a resolução da CIT de 2021 que ela apresenta a composição da relação desses medicamentos de uso dos pacientes com responsabilidade de financiamento que eu acabei de dizer dessa assistência farmacêutica entre os entes a união dos estados e os municípios e ela vai apresentar os medicamentos oferecidos em todos os níveis de atenção e nas líneas de cuidado da atenção primária em saúde sempre proporcionando a transparência nas informações sobre os medicamentos e o uso racional desses medicamentos muito obrigada muito obrigado Irene pela apresentação é um tema importantíssimo essa questão da participação social a Conitec em si é um ser desconhecido para o público em geral e embora seja um ser importantíssimo para exatamente o funcionamento de todo o sistema único de saúde temos inscritos Irene você está conosco a sua imagem sim sim perfeito então pela ordem na ordem das inscrições eu passo a palavra ao Arthur Fernando bom dia Irene eu gostaria de trazer um assunto que ele é muito caro no curso de direito que é a questão da judicialização de tratamentos de saúde quando a gente trata de temas como a reserva do possível mínimo existencial e é óbvio que o papel da Conitec ele é antagônico a essa judicialização porque ele antecede e previne essa judicialização o que eu queria saber é uma coisa relativamente sucinta se você tem informação sobre o papel da Conitec depois da judicialização se ela atua como amigo da corte se ela atua como perito se ela pode atuar como órgão perito na judicialização enfim se ela tem algum papel após a judicialização de pedidos de tratamentos não cobertos pelo SUS Arthur bom dia é bem interessante a sua pergunta você sabe que a proposta da Conitec eu não trouxe porque o tema da judicialização é um tema digamos assim é bem complexo essa palavra e um dos objetivos quando da estrutura da estruturação da Conitec era evitar a judicialização em saúde então quando quando você diz isso é uma opinião minha tá quando você judicializa uma medicação você está ferindo o princípio da integralidade da assistência né e aí quando a Conitec ela traz dentro do seu bojo uma das propostas é sanar né ou diminuir a judicialização em saúde ela 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 traz em si você vai observar que a indústria farmacêutica ela pode propor a incorporação de uma tecnologia em saúde então quando eu trouxe ali da bomba de infusão foi a própria Roche que trouxe a apreciação da Conitec da incorporação ou não daquela tecnologia então a Conitec ela trouxe uma característica muito importante da participação social que é a transparência tanto a indústria farmacêutica quanto a associação de pacientes ou pacientes ela pode colocar para apreciação uma tecnologia em saúde então assim a Conitec é um órgão consultivo que assessora o Ministério da Saúde na incorporação ou não de uma tecnologia em saúde então eu acho que eu não sei se eu te respondi mas eu acho eu acredito que a Conitec ela veio para dizer o seguinte olha se existe uma por exemplo eu vi o que aconteceu ano passado porque eu sou membro da Febra Raras também e aí quando a Febra Raras inicialmente é uma medicação muito cara e inicialmente pelo impacto orçamentário ou por não ter tanto subsídio frente à medicação justamente porque eram poucos pacientes que assim a utilizavam eles conseguem fazer uma reversão a mobilização de pacientes para que essa medicação seja incorporada no sistema único de saúde então eu acredito que como o professor Márcio disse ainda é de pouco conhecimento de que existem associações de pacientes e que são muito ativas que são muito engajadas e que pode mudar esse cenário de judicialização porque a partir do momento em que há o engajamento dos pacientes ou das associações de pacientes você acha que concordar comigo que a medicação vai ser disponível para todos e eu acho que esse é o objetivo maior em que a gente como eu por exemplo defensora do sistema único de saúde e em contrapartida também dos pacientes quero que todos os pacientes tenham acesso não sei se eu te respondi acho que sim obrigado Irene bom por favor Pedro Henrique talvez seja eu né desculpe Pedro Guilherme eu li errado bom dia eu fiquei interessado um pouco sobre essa porque assim já é consolidado a participação da sociedade civil na deliberação sobre políticas públicas nas deliberações públicas em geral mas eu achei interessante de que a participação do paciente lá no processo de deliberação do Conitec ele vem antes da sociedade civil então ele tem uma posição privilegiada e eu queria entender assim talvez quais sejam as justificativas o que diferencia porque talvez essa perspectiva do paciente poderia ser abordada na elaboração dos estudos científicos né ou então nos estudos complementares que o Conitec pode pedir conforme foi mostrado então eu queria entender um pouco de qual a importância dessa perspectiva do paciente fora do do estudo científico e assim então são duas perguntas quais são as justificativas e o que que ele traz de diferença prática no final no processo de deliberação Pedro você vai perceber que dentro da estrutura da secretaria executiva há um membro do do Conselho Nacional de Saúde o Conselho Nacional de Saúde na verdade é um representante da sociedade de um modo geral é uma forma de participação quando eu falo do paciente em si ele pode ele único mas existem as associações de pacientes que são membros da sociedade civil organizada então uma associação de pacientes é a sociedade civil organizada em que está ali participando tá então assim eu acho que eu entendi a sua pergunta eu acho que é nesse sentido não é uma questão em que a sociedade civil não participe que o paciente não participe o paciente ele participa ele pode participar ele ou a partir da associação de pacientes como eu disse que é a sociedade civil organizada ou existe a sociedade civil organizada lá como membro da secretaria executiva você conseguiu entender isso ou não? Ah sim eu entendi eu só achei interessante eu acho que é até apropriado mas é que que ele tem uma posição que é fora do processo dos estudos científicos e assim foi isso que eu achei interessante porque ele está ele está antes da sociedade civil né que é naquele processo inicial mas ele está fora dos processos científicos aí eu queria entender talvez assim na prática quais são as maiores colaborações da perspectiva do paciente é algo que talvez que no estudo científico não pode ser captado são essas limitações do método científico ou enfim era mais sobre essa importância e a diferença que tem no processo de deliberação mesmo do CUNITEC talvez Irene se você pudesse abordar casos práticos de efeitos dessa participação social né fique mais claro né olha só acho que agora eu entendi na verdade não é que o que antecede toda a apreciação pela CUNITEC ela normalmente ela é dada pelo paciente pontapé inicial é o paciente então ele diz olha eu quero né essa medicação que seja incorporada então vai ter o formulário próprio em que ele vai ali dizer como que a experiência dele naquela medicação é outra forma são as associações de pacientes e a partir desse relatório que é colhido onde que é aquele relatório inicial que eu disse que é o processo administrativo o processo administrativo consiste no preenchimento de um formulário em que esse formulário ele é munido de perguntas que subsidiam o uso daquela medicação por aquele paciente ou pela indústria farmacêutica no caso de evidências científicas da medicação que é no caso da 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 indústria farmacêutica mas o paciente ele vai dizer como que é como que aquele paciente é o uso né os efeitos colaterais como que ele se sente quanto tempo que ele está usando a medicação o formulário inicial que é o pontapé inicial da apreciação quem preenche é o paciente tá então tem uma perspectiva que é do paciente e tem uma perspectiva que é científica que é da indústria farmacêutica então o relatório preliminar da Conitec essa secretária executiva ela avalia todas aquelas contribuições então o paciente sempre está participando não tem como fazer essa avaliação sem a contribuição do paciente entendeu então por exemplo o professor Márcio pede pra eu dar um exemplo então os exemplos que eu tenho mais é bem 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 práticos assim o componente especializado básico da atenção primária lá vão ter as medicações dos pacientes que tem epilepsia vocês já devem ter visto ou ter alguém ou conhecer alguém que tem epilepsia né e existe casos em que a epilepsia chama epilepsia refratária é uma doença em que as medicações que são dispostas elas não não fazem digamos vou falar numa linguagem para que vocês possam entender não fazem mais efeito né e aí existem medicamentos que são específicos porque eles são mais caros demandam mais tecnologia e aí houve vocês lembram da época dos pacientes que foram cometidos do virazica o virazica ele causa uma epilepsia que a grande maioria é refratária as medicações que são disponibilizadas na atenção primária então o que que aconteceu a associação de pacientes é uma associação de pacientes em Salvador eles apresentaram relatórios administrativamente dizendo olha esses pacientes nós né da associação não estamos tendo resultados com a medicação que é disponibilizada para epilepsia comum vamos dizer assim aí que que aconteceu a Conitec recebeu a partir daquele daquele processo administrativo e fez o relatório a recomendação inicial aí ela abre a consulta pública aí na consulta pública naquele dia igual eu mostrei para vocês vai estar aberta medicamento para epilepsia refratária aí naquele momento vai haver a contribuição desses pacientes que tomam fora que eles já relataram por escrito aí eles vão ouvir o porquê quais são os sintomas por que que você não toma que horas que você toma e por vez também vai ter a indústria farmacêutica aí depois ele dá um relatório conclusivo sobre a incorporação ou não e no caso por exemplo da epilepsia refratária quando houve né essa consulta pública o parecer inicialmente foi favorável a incorporação daquelas medicações então hoje essas medicações são incorporadas na Rename de 2022 e são dispensadas lá na atenção primária para os pacientes vira Zika vira o Zika ficou claro agora? muito obrigado ficou claro sim por favor Raiza eu estava com o meu microfone desligado bom dia Irene obrigada pelos esclarecimentos eu escrevi minha pergunta eu vou ler para ficar mais mais direto tá os aspectos sociais políticos da sociedade influenciam diretamente na formação de políticas públicas a partir do que você apresentou para a gente né eu tive essa 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 questão qual o grau de influência desse aspecto social político na autorização e inserção dessas novas tecnologias no SUS e o que ocorre quando há uma definição positiva a tecnologia né a favor da tecnologia e uma opinião negativa por exemplo no aspecto político e vice-versa você pode só retomar o o a frase inicial da sua pergunta assim eu pus assim os aspectos sociais e políticos da sociedade influenciam diretamente na formação de políticas públicas qual o grau de influência desse aspecto social e política nessa autorização e inserção de novas tecnologias no SUS Raíssa né isso Raíssa é interessante sua pergunta muito interessante você sabe que o movimento de associações de pacientes de um modo geral no mundo é recente é né e acredito que você entenda um pouco disso por isso da sua pergunta né é associações de pacientes os pacientes a gente tem tinha né até então principalmente no Brasil é uma visão muito hospitalocêntrica e uma uma visão muito paternalista da assistência em saúde o que que é isso o cuidado ele é médico o médico que é responsável pela prescrição o médico prescreve se tem evento ou se tem qualquer outra reação é assim mesmo é por sua vez houve um movimento da indústria farmacêutica trazendo evidências científicas e novas tecnologias em saúde que muitas vezes não era de acesso a todos e aí por uma série de razões esses são os dois os dois é é nortes que eu vislumbro de maneira bem sintética que não daria para responder da maneira que caberia o momento mas para eu tentar ficar mais claro vou responder assim então o movimento de associações de pacientes no mundo principalmente é um movimento muito novo então os pacientes né vocês hão de perceber que o grande marco das associações de pacientes que a organização da sociedade civil organizada veio principalmente pela crise da talidomida não sei se vocês são da geração da talidomida a talidomida ela foi uma medicação uma nova tecnologia em saúde que ela trouxe eventos adversos e a partir da talidomida houve uma associações de pacientes que se mobilizaram olha nós precisamos de medicamentos que tenham uma eficácia comprovada custo-efetividade e uma curácia então hoje é de extrema importância até a sua pergunta porque ela retoma elementos muito pontuais dentro da construção da sociedade do ponto de vista da saúde né então as vítimas da talidomida ela foi um marco para estabelecer que as medicações elas precisam passar por um estudo científico elas tem que ser baseadas em evidências científicas e mais recentemente de respondendo hoje todo tratamento médico ele tem que ser baseado em evidências científicas então é importante e as associações de pacientes foram responsáveis para o patamar que a gente se encontra hoje então a Conitec como assessora do Ministério da Saúde na incorporação de uma nova tecnologia em saúde ela está preocupada principalmente com aquela medicação que a indústria farmacêutica hoje produz muita coisa nova mas eu preciso ouvir quem está usando eu preciso ouvir a indústria farmacêutica para que quando eu liberar essa medicação ela esteja dentro do que se considera medicina baseada dentro do que se considera evidência científica e o cuidado baseado em evidência científica então é esse eu acho que é o ponto que eu acho que vale a pena ressaltar na sua pergunta de que o movimento da sociedade civil organizada ela traz um novo cenário hoje para a incorporação de tecnologias em saúde e o paciente por sua vez hoje ele se organizado ele reivindica por exemplo qual a melhor tecnologia em saúde que é passível de apreciação ou não pela Conitec com aquilo tudo que a gente trouxe hoje e que vocês viram eu não sei se eu te respondi mas eu acho que esse é o caminho do que você né do ponto de vista do movimento social é isso mesmo obrigado obrigado Irene o próximo é o Rodrigo Garcia bom dia professor Irene tudo bem a minha pergunta diz mais a respeito aos critérios que é uma matéria de estudo particular minha aos critérios de decision making de realizar as decisões no âmbito do próprio Conitec e eu na verdade não fiz um estudo sistêmico mas analisei alguns artigos que tinham uma perspectiva crítica acerca dos critérios que são utilizados pelo Conitec e aí como a palestra da senhora foi mais centrada no papel da sociedade das associações também no âmbito da formação dos posicionamentos da Conitec eu gostaria de saber da opinião da senhora mesmo qual a dimensão que seria né então qual é o peso de cada um dos parâmetros que é analisado na hora de realização de um relatório a favor ou não do uso de um medicamento né eu tomo como exemplo o medicamento do fingolimod né utilizado no tratamento se eu não me engano de eu esqueci uma doença neurológica crônica irreversível e progressiva e naquele caso o aspecto segurança pro paciente foi extremamente considerado apesar por exemplo do aspecto do aspecto efetividade do medicamento e aí eu também fiz uma pesquisa de que em três casos de consulta no Conitec o próprio Conitec mudou seu posicionamento após consulta pública né então ele tinha um posicionamento desfavorável em relação a três medicamentos e após uma consulta pública mudou seu posicionamento e eu nem sei dizer esses nomes aqui porque não é minha área mas são os exemplos do Gefitinib Erlotinib e Pertuzumab né e nesses casos eu ainda assim teve a análise do custo efetividade mas após o relato de alguns pacientes e também da própria sociedade que apresentou algumas outras evidências adicionais no campo da efetividade segurança impacto orçamentário o próprio Conitec mudou a sua posição então basicamente em resumo a minha pergunta é se o peso participação na sociedade tem sido um pouquinho mais valorizado e a despeito de outros critérios que normalmente são utilizados como efetividade eficácia e segurança Rodrigo eu não tenho elementos suficientes para responder a sua pergunta dentro do aspecto estrutural da Conitec eu tenho algumas observações que assim eu posso fazer quando você vai no NHS ou outros órgãos de apreciação de tecnologia em saúde diferente do Brasil ao paciente dentro da estrutura não sei se você dentro do seu estudo já observou isso então a crítica que eu tenho a fazer é o seguinte depois eu posso até mandar para vocês um vídeo dos Estados Unidos por exemplo de associação de pacientes em que vocês sabem que o paciente eles não têm nenhum embasamento técnico eles não conseguem subsidiar de maneira técnica aquela contribuição eles têm relatos de forma muito simples nos Estados Unidos ou no NHS o paciente além dele compor a estrutura avaliativa o relato do paciente é colocado em primeiro plano esse é um ponto que é um ponto de observação que eu tenho para fazer com outras outros outros países em que se faz a incorporação de tecnologia em saúde primeiro o paciente não está na estrutura já é diferente segundo no Brasil os relatos dos pacientes eles são digamos assim mais escassos e que por exemplo nos Estados Unidos mesmo que o paciente não saiba ou que ele seja engajado ou que ele saiba tem o mesmo peso o que eu percebo é que algumas decisões na Conitec tem mais peso do que outras que é o que você está me dizendo Irene algumas decisões tem mais peso para subsidiar ou não a incorporação de uma tecnologia mas eu não tenho elementos para te responder com propriedade porque não é o meu objeto de estudo mas eu tenho uma crítica e uma contribuição a fazer eu penso que a tendência já que nós temos vários estudos agora da importância isso vai ser uma crescente no nosso país de que e fazendo já uma campanha que foi aprovado o estatuto do paciente já de maneira suprapartidária no Congresso e agora vai para o Senado esse ano e o direito do paciente ele vai mudar o nosso cenário para algumas questões do nosso país e aí o direito do paciente ele estabelece dentro dos direitos que o paciente tem o direito a uma segunda opinião e o paciente tem o direito a um tratamento baseado em evidência se o paciente hoje ele tem uma lei que assim o assegura porque que esse paciente não está inserido numa agência reguladora porque que esse paciente não está inserido dentro de uma Conitec já que ele é o maior interessado porque que ele não pode compor uma estrutura e decidir sobre aquilo então assim graças a Deus a gente está caminhando aí com algumas modificações espero que que venha em breve para que para que a gente consiga ter instrumentos para responder você eu pelo menos né não teria elementos para responder para você mas eu responderia isso que eu sinto falta de que o paciente ele não contribua e por ele não contribuir a não participação tem um peso viu Rodrigo ouvi professor muito obrigado obrigado Irene Rodrigo agora a última pergunta é do Humberto Bruno bom dia Irene professor eu coloquei a minha pergunta no chat vou ler lá então quais os mecanismos são utilizados aí pela pela Conitec para tentar tornar essas consultas públicas mais efetivas e aí eu dei alguns exemplos relatórios de transparência para incorporação ou não das contribuições que são feitas com justificativa análise de resultados regulatórios das contribuições que foram de fato acatadas e outras aí eu queria ouvir de vocês quais são os principais mecanismos que vocês usam porque no órgão que eu trabalho também a gente está tentando evoluir a gente sabe que é muito complicado essa questão aí de tentar receber e de fato utilizar todas as contribuições que são encaminhadas em especial aquelas que vão em linha diametralmente opostas que estão sendo inicialmente propostas aí pela pelas autoridades públicas né então queria escutar um pouco de vocês a experiência de vocês Humberto eu estudo a participação de pacientes na Conitec tá e aí eu vejo mecanismo mecanismo de participação na Conitec o relatório conclusivo da Conitec já o relatório de recomendação ele ele coloca o seguinte quando dá consulta pública ele deixa claro para cada PCDT se você entrar lá na página da Conitec e clicar vai ter né o que tá consulta pública que tá aberta qual foi encerrada e quais são os pareceres conclusivos é tudo bem estruturado lá na página da Conitec você vai observar que nos PCDTs ele traz um mapeamento daquilo que foi colhido e ele vai trazer o número de participantes se foi paciente se foi gestor se foi quem cuida de paciente quais os relatórios então ele traz aquele relatório que é um compilado daquilo que foi proposto naquele link de participação então o que eu tenho pra te dizer é o que eu vejo quando eu vou fazer esse estudo pra cada PCDT tá então assim quanto a o que eu posso dizer de de que né eu não tenho experiência porque eu não trabalho na Conitec eu estudo mecanismos de participação não certo aí com a tua experiência do que você estudou quais são os mais efetivos o que que de fato traz mais resultado para uma efetiva contribuição pública a todo esse processo o que eu tô tentando aqui extrair é as melhores práticas pra gente tentar de repente internalizar até em outros órgãos ou ou como melhores práticas para administração pública é eu vou fazer um link que eu achei bem interessante a pergunta do Rodrigo eu vou fazer um link com a pergunta dele e como é objeto de estudo dele ele vai perceber em algumas consultas públicas quando dá do relatório final você vai ver que tem pouquíssimas participações de pacientes você vai perceber que tem um lobby da indústria farmacêutica para alguns medicamentos tá eu não tô dizendo aqui que o lobby seja ruim ou que seja bom tá eu sou sem valorização nenhuma e você vai ver será por exemplo os pacientes do virazica são pacientes que só tem uma associação no Brasil e é uma doença que impactou sobremaneira a população brasileira e que eles não têm representatividade e se você for perceber lá o PCDT do virazica tem poucas contribuições quando você vai por exemplo algumas patologias de por exemplo de esclerose das várias variantes de esclerose você vai ver contribuições muito significativas então o que que eu tenho para te dizer que a minha experiência que é o que eu falo e que eu digo é o seguinte as associações de pacientes de um modo geral elas precisam reconhecer primeiro a importância que elas têm dentro de uma de uma consulta pública para incorporação ou não de uma tecnologia em saúde ou seja uma população de pacientes uma sociedade civil organizada engajada ela pode mudar esse cenário de incorporação de tecnologias em saúde porque algumas associações de pacientes são muito mais representativas por exemplo o movimento da febra raras foi o único no país foi o ano passado e foi um movimento em que eles se organizaram de tal maneira que eles foram responsáveis por reverter um parecer inicialmente desfavorável então o que que eu te digo tem que existir pessoas que de certa forma capacitem eu acho que a capacitação e a educação em saúde relacionada à participação desses pacientes precisa ser efetiva eu vejo o Rodrigo trouxe uma coisa que eu acho que é importante que me faz pensar tem que haver a participação de pacientes na composição da secretaria executiva tem que ter membros do paciente como existem em outros países a afirmação por exemplo teve uma paciente de uma doença específica que na consulta pública ela chorou o tempo inteiro chorar não vai convencer ninguém da importância daquele medicamento choro não convence ninguém então por que que aquela paciente não foi devidamente orientada de como seria a contribuição dela chegar lá e chorar não vai resolver nada então eu acho que o paciente ele precisa de uma educação em saúde de uma capacitação para que na contribuição dele seja uma contribuição mais significativa para que esses pesos que eu disse para o Rodrigo que o impacto orçamentário custo efetividade e a contribuição do paciente estejam todas no mesmo nível no mesmo patamar é isso que eu penso perfeito obrigado seu microfone doutor Márcio sempre né alguém fala sem sem ligar o microfone então tinha mais uma pessoa com a mão levantada mas ela baixou então eu queria agradecer muito a presença da Irene que eu já conheço há algum tempo nós temos projetos comuns ela é uma desejosa incentivadora da 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 consolidação infelizmente eu imaginei que nós já nessa sua apresentação nós já teríamos aqui a boa nova de ter a consolidação né da dos protocolos clínicos diretrizes terapêuticas publicadas já que já está aprovada há mais de um ano né internamente dentro do Ministério da Saúde mas a burocracia brasileira realmente ela é difícil né então em breve espero tenhamos essa boa notícia até para que a atuação social né ela possa ter mais clareza quanto ao que existe de normatização né os protocolos diretrizes terapêuticas hoje essa consolidação reúne mais de 170 portarias né então são 170 portarias espalhadas pelo ordenamento jurídico em que as pessoas têm que tentar descobrir o que que tem de protocolo clínico e diretriz terapêutica vigente por aí né e que ditam a nossa a nossa saúde no final das contas então é um tema de muitíssima importância e certamente esse link né que foi feito com a com a participação social ele é fundamental para que essas essas medidas efetivamente tenham um crivo de quem efetivamente é o destinatário delas então queria agradecer muito em público a a a participação da Irene nessas décadas do sétimo ciclo de palestras e obviamente deixar as últimas palavras a palestrante para o encerramento do evento eu agradeço pela oportunidade doutor Márcio o senhor sabe que comungamos aí de questões muito importantes e quando o senhor disse né da consolidação do PCDT eu lembrei do Rodrigo Rodrigo eu eu vislumbro a consolidação do PCDT como um outro horizonte que se abre para as organizações de pacientes no Brasil porque as pessoas não conseguem conjugar a união de que PCDT está associado a linhas de cuidado e a participação social principalmente na Conitec contribui para a melhoria da qualidade assistencial eu acho que a gente precisa fazer esses links porque não tem nada e o operador do direito vocês futuros operadores e operadores do direito ou operadores mesmo a importância porque mesmo que vocês não militem na área a importância porque isso impacta diretamente no nosso dia a dia seja ele indireto ou indiretamente é uma construção da solidariedade e da efetivação de políticas públicas no nosso país é o que a gente espera agradeço a oportunidade agradeço a todos vocês que me assistiram eu vou deixar o meu contato eu não coloquei no final eu acabei nós acabamos de lançar um e-book que está gratuito no site do observatório de direitos dos pacientes que é a participação social na Conitec em que várias pesquisadoras de São Paulo aqui de Brasília foram feitas às várias mãos em que a gente esmiuçou de uma linguagem mais acessível para que as pessoas tenham essa é a nossa preocupação trazer aproximar a academia da sociedade então o e-book ele veio com esse intuito então eu posso deixar com vocês depois ou com o professor Márcio o meu e-mail para quem quiser eu disponibilizar mas é só vocês anotarem www.observatório do paciente .com.br que lá na hora que você clica na página inicial já está o e-book pela editora Atena com a disponibilização gratuita para que vocês possam baixar e no mais eu agradeço agradeço a oportunidade estou à disposição viu doutor Márcio e muito obrigada pela oportunidade para que vocês abençoe a e-book e-book e-book